Fala minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Alcubo, projeto do Colégio Alcubo, colégio do Rio de Janeiro, que você encontra em quatro bairros, Tijuca, Barra Tatiuca, Recreio e Botafogo. E hoje a gente tem um papo muito interessante. Se você começou esse ano aí com o foco de tentar passar em medicina, é pra você. Se você tá pensando em uma outra carreira, também é pra você, porque o papo hoje é vestibular. E é vestibular e assim, gente que conseguiu passar no vestibular. Então temos aqui excelentes convidados, mas temos uma convidada especial, vou anunciar no final. Primeiro, eu estou muito bem acompanhado de Camila Cavalieri, diretora pedagógica do Alcubo. Camila, seja bem-vinda ao nosso podcast. Oi Daniel, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui com todo mundo, muito feliz de estar aqui com a convidada especial, misteriosa. A gente vai anunciar. Da quem tá vendo do vídeo já apareceu, hein? Mas tudo bem. Se você tá ouvindo, é mistério. É, mas estou muito feliz mesmo assim, da gente estar comemorando aqui, a primeira comemoração dessa aprovação. Isso, isso, isso. Estamos celebrando. E também a gente vai trazer muita dica pra quem quer seguir esse caminho de sucesso. É isso aí. Além da Camila, eu também tô recebendo ele, seu Rodrigo Reis, diretor operacional do Alcubo. Gente, eu tô aqui hoje, só tem diretor nesse negócio. Tô bem demais. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Daniel, obrigado pelo convite. Finalmente chegou a minha hora, né? Finalmente. Os humilhados foram exaltados, né? 2024 vai ser um ano muito melhor. É isso aí. Porque a gente já começou, eu e Camila, sendo convidados por seu podcast de estreia do ano. É, e o seu podcast, assim, privilegiado, né? Só seletos podem participar, né? E hoje a gente tá muito feliz porque tá aqui com essa convidada especial que tem uma história incrível, uma história fabulosa, que a gente vai compartilhar com vocês hoje. E eu tô com muita expectativa pra hoje, hein? Maravilha, eu também. Na verdade, o Rodrigo, foi a Ana que chamou a gente. O Daniel não queria chamar. Gente, isso não é verdade. Ana Luíza, Ana Luíza, nossa joia rara aqui do momento, né? Ana passou em medicina pra UFRJ, caminhou com a gente no Alcubo por dois anos, enfrentou essa batalha, conseguiu vencer e hoje a Ana tá aqui pra contar a sua história. Rodrigo e Camila vão me ajudar a fazer essa narrativa. Ana, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Prazer ter você aqui. Muito obrigada, Daniel. Tô muito feliz de estar aqui também, principalmente com dois meus professores que me ajudaram tanto no ano passado. Maravilha, isso é ótimo. Vamos bater papo, então? Vamos. Ana, primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra você. É uma pergunta bem assim, do coração. Eu quero saber como é que você descreveria, é minha curiosidade mesmo, assim, o que você sentiu, o que veio na sua cabeça, qual foi a sensação quando você finalmente viu o seu nome na lista dos aprovados de medicina? Qual foi a sensação? E eu sou um cara que, eu sou o cara das imagens. Vê alguma imagem na sua cabeça, assim, uma fotografia, uma cena? O que aconteceu ali na hora que você viu o seu nome? Cara, então, eu acho que a sensação foi uma sensação de alívio. Imediatamente você sentiu um peso saindo das suas costas. E assim, ainda que eu já tivesse... Eu conversei com meus professores, com Camila, com o Rodrigo, e eles falavam que eu tava com uma pontuação confortável, enfim. Mas eu sempre fui desesperada, a Camila sabe, ano passado eu surtei no final do ano. Então, eu acho que, assim, quando eu vi, foi a primeira vez que eu consegui chorar. Foi quando eu vi o meu nome na lista de aprovados. Meio ao sisu caótico que foi, todos aqueles erros. Mas eu acho que é uma sensação de alívio, assim, de dever cumprido. Nossa, foi certamente o dia mais feliz da minha vida. Porque é uma jornada muito intensa, né? Assim, engraçado a sensação de alívio. Eu não esperava que você fosse dizer isso. Eu esperava que você fosse dizer uma sensação de êxito, assim, uma coisa de sucesso. Mas é o alívio, né? Assim, é como se tivesse tirado aquele peso dos ombros, assim. Tipo, ficou mais leve agora? É porque eu acho que eu nunca tive uma outra opção. Pra mim, sempre foi medicina. E quando você quer um curso tão concorrido, eu acho que você não ter uma segunda opção é complicado. Então, acho que foi o alívio de, nossa, finalmente eu realizei meu sonho. Porque eu não ia desistir, sabe? Eu não estava disposta a desistir. Eu sabia que eu enfrentaria outros anos, enfim. Outros desafios se fossem necessários. Mas que eu não abriria a mão do meu sonho. Então, foi realmente uma sensação de alívio. Você falou que sempre foi medicina. Sempre. Por quê? E desde quando? É, e desde quando? Desde pequenininha? Cara, é engraçado. Eu sempre quis área da saúde, por causa da minha mãe. Minha mãe é fonoaudióloga, trabalha mais com idoso e tudo mais. Então, eu acho que sempre foi uma inspiração ali, a área da saúde. Mas, tem várias profissões dentro da área da saúde. Agora, medicina, eu acho que desde pequenininha. Eu sempre falei. Não sei quando surgiu isso. Eu sempre quis medicina. Não foi assistindo série. Não foi assistindo. Ah, não é formado em greys ainda. Não é formado em greys anato mesmo. Ô Ana, um detalhe que eu acho que é importante a gente trazer aqui, né? Você fez um número de acertos no Enem que foi, assim, surpreendente. Qual foi o seu número de acertos? E qual foi a sensação que você teve quando você conferiu o gabarito? Foi lá. Gente, deu isso mesmo? Você recontou? Como é que foi? Cara, eu recontei umas três vezes. Eu não acreditei. Porque foi muito além do que eu tinha tirado no ano anterior. No ano anterior não foi o ano que eu fui mal. Mas eu acertei 163 questões. Calma, calma aí. Repete ali pra câmera. Vai lá, repete ali. Fala ali pra câmera. Essa aqui, ó. Fala pra essa aqui, ó. Eu acertei 163 questões. E, cara, quando eu vi que tinha ficado mais de 40 em todas as áreas, eu falei assim, pô, não é possível. Contei errado. Contei mais três vezes. E qual era a sua sensação ali fazendo a prova, assim? Você ia fazendo as questões e a sensação de confiança? Nossa, eu vou acertar. Tá muito fácil. Tá tranquilo? Então, isso eu acho que foi uma das coisas que mais mudou esse ano. Porque eu até brinquei com a minha mãe. Antes de sair de casa, minha mãe é muito mais emotiva que eu. E ela sempre tem aquilo de... Um beijo pra mãe de Ana Luísa. Beijo pra mãe de Ana Luciana. E ela sempre me abraça e faz super discursos. Eu falei assim, mãe, olha só. Hoje você não vai me abraçar. Você não vai fazer discurso. Porque eu tô indo fazer só mais um simulador ao cubo. Gente, eu juro que eu falei isso. Legal. Falei assim, eu quero ir com a mentalidade de que eu já fiz tantos simulados durante o ano. Então, eu acho que assim, essa ideia de que, cara, é só mais um simulado, igual a todos os outros que eu já fiz, me ajudou bastante. E assim, eu até falei com você sobre aquela questão. Na aula de véspera, eu acho, uma da semana anterior, a gente tava numa aula de biologia. E a Camila, ela puxou uma questão. Foi de leishmanhose? Isso, foi de leishmanhose. Foi de leishmanhose e foi uma questão. E ela falou assim, cara, tá caindo com frequência no Enem e tal, não sei o quê. E aí, quando eu vi, quando eu abri a prova e você pega uma questão que você viu por uma semana antes... Gente, por mais que uma questão talvez não fizesse tanta diferença na pontuação final, te dá um conforto muito grande. Cara, eu realmente tô sendo preparado pelos melhores. Eu realmente não caí aqui de paraquedas, eu tô bem preparada, então eu fiquei bem confortável. Deixa eu aproveitar pra te fazer uma pergunta, então. A gente vê muitos exemplos, não muitos, mas alguns exemplos de gente que consegue passar no vestibular em carreiras difíceis sem a ajuda de um curso, de um colégio e tal. Mas a gente sabe que essa é a exceção da regra, né? É muito, muito, muito raro a gente ver isso, tanto quando isso acontece, viram grandes reportagens, aquela coisa toda. Você falou aí sobre ser preparada pelos melhores. A gente sabe que tem a sua participação nesse processo todo. Você ralou, se dedicou, pensou, você acabou de contar pra gente uma dica, um segredo super bacana pra quem vai fazer o vestibular. Como é que você olha e enxerga pro Alcubo como parte dessa preparação? Assim, como é que você, se você pudesse contar pra alguém, assim, qual foi a importância, o diferencial do Alcubo nesse processo teu até esse comecinho da faculdade de medicina? Cara, eu acho que uma das coisas que mais me chama atenção é o contato que a gente tem com os professores. Então, assim, Camila e Rodrigo foram dois que sofreram comigo. Rodrigo, a gente terminava, o Rodrigo já terminava a aula atrasada, mas... Mas a culpa é de quem? A culpa é de quem? Ó, vou denunciar aqui. Vou denunciar aqui, ó. A culpa não era minha, tinha alguém que dava aula antes de mim, que atrasava, e todo dia eu chegava e falava assim... Não era eu, eu sou contato. A minha aula começa 10h40, o pessoal achava que o intervalo da aula anterior começava 10h40. Ó, dá a denúncia aí, tá? A gente quer saber quem. Carja, denúncia. Quem era o grande atrasado. Ó, eu não vou falar o nome, só vou falar a disciplina. É filosofia e sociologia. Entreguei logo. Jogou, jogou. E aí, a gente sempre, eu sempre segurava o Rodrigo, a Camila depois também. Camila sofreu comigo também no final do ano, eu mandando 30 questões por ela por dia. Camila, é a última. E nunca acabava. Mas eu acho legal esse contato que a gente tem com o professor no Alcubo. Porque eu vejo muitos outros cursos, que isso tem bons professores também, mas que o professor, ele entra muito como celebridade em sala. Ele entra, dá aula dele e vai embora. Ele é zero acessível. E eu acho que, pô, a gente tem o privilégio de ter a melhor equipe de professores. E eles são muito disponíveis, realmente. Eles se importam com a gente, sabem o nome da gente. Isso eu acho muito bacana. A monitoria também me ajudou muito. A Vanina, lá de Biologia, a galera toda. O alô pros monitores aí, gente. Obrigado, hein? Aliás, só um aviso. Vanina é ex-monitora também. Ex-monitora. É isso aí. Eita. Que bom, fico feliz. Mas a monitoria também acho que me ajudou muito. Aquelas aulas de véspera, eu acho que elas dão uma fiada também. Claro que você não vai aprender o conteúdo todo do ano na aula de véspera. Mas eu me sentia mais tranquila, mais relaxada. Tínhamos dinâmicas diferentes também. E eu acho que os simulados. Porque a gente sabe que às vezes a gente, enquanto aluno, aproveita todos os recursos que o curso oferece, sabe? E eu acho que fazer os simulados pra mim foi completamente essencial. Como eu falei, que foi mais um simulado pra mim. E, Ana, como é que era o seu pós-simulado? Então, por exemplo, você fazia o simulado, recebia o resultado. O que você fazia com as questões, por exemplo, que você errou? Então, eu sempre olhava as questões que eu errei e eu levava pra vocês. E salva, tirar dúvida, eu ia atrás dos meus erros. Porque às vezes a gente tem essa... A gente, enquanto aluno, a gente quer fazer o máximo de questões possível. E, cara, não é tão proveitoso. Pelo menos pra mim não era, né? Então, eu preferia, de repente, pegar aquelas questões que eu fiz no simulado e errei. Ia atrás, entender os meus erros. Eu sempre fazia esse trabalho pós-simulado. Na monitoria, por exemplo, ou com os professores. Isso. Isso é super importante. É porque existe uma premissa que é muito importante, né? Que, às vezes, os alunos acham que é o volume de questões, né? Ah, eu tenho que fazer mil questões. Sabe que tem lugares que criam um ambiente até um pouco hostil pros alunos, né? Na verdade, a gente sempre se preocupa que os alunos façam as questões certas, né? As questões que realmente mostrem como é que ele está naquele momento. E a gente também vê, Ana, que no seu caso, né? Existiram muitos fatores que você não controlava e que eu imagino que foram difíceis, né? Você falou agora há pouco das mudanças do Enem, né? Você veio o ano inteiro se preparando, pensando no modelo que vai ter o Sisu 2024.1. Depois vai ter o Sisu 2024.2. Você veio trabalhando o ano inteiro pensando que os pesos pra Medicina no Rio foi tudo um, né? E parece que quando o Enem acabou ali, dezembro, não saiu nenhuma divulgação de quando vai ser o Sisu. Ficou aquele mistério. E, de repente, veio um pacote de novidades, né? Como é que você reagiu nisso? Porque o Enem já estava feito, você já sabia os seus acertos, você não sabia ainda a sua nota da redação. Como é que isso bateu em você? Então, pra mim foi uma questão porque eu vou fazer Medicina na FRJ, mas eu sempre falei que eu queria o Unirio. Até porque eu achava que, no geral, eu era melhor ali em uma quantidade de acertos bem distribuída nas áreas. E o Unirio era tudo peso 1. Então, pra mim, isso me trazia um conforto muito grande. E aí, quando eu descobri que os pesos mudaram, eu fiquei desesperada. E te mandei mensagem. Gente, vocês viram que eu perturbei eles. Sofreram comigo. Mas te mandei mensagem. Fui o tempo todo. Vocês, nossa, me ajudaram muito. E eu fiquei desesperada. Porque a Unirio era uma opção muito forte pra mim por isso. Pela questão deles terem esse diferencial de tudo peso 1 e tal. Foram muitas mudanças. O Sisu foi bem sofrido. Aqueles erros todos. Eu já tinha postado foto pintada. E aí, deu... E eles postaram... Cara, essa história é muito boa, né? Gente, eu postei foto pintada. O menino lá já tinham criado grupo de calor. O menino no grupo falou assim... Tô desesperada. Já raspei cabelo e tudo. Já postei foto pintada. Raspei cabelo e tudo. E aí, eles suspenderam os resultados, né? Então, foi assim. Gente, eu já tava tão desgastada psicologicamente. Que eu falei assim... Seja o que Deus quiser. Já não posso mais me desesperar. Não tenho mais condição. Ana, você falou sobre a sensação de alívio. O Rodrigo falou sobre essa mudança, né? No Enem. E hoje a gente pode até olhar pra esse passado com um pouco mais de tranquilidade. Você já chegou, né? O resultado que queria. Se a gente olha pra trás, assim... Pode ser o ano passado, os dois anos, os três anos, né? Que você vem se preparando. Você consegue eleger uma dificuldade principal? Você consegue olhar e falar assim... Caramba, isso foi assim... Isso me pegou. Isso foi difícil. Foi uma matéria. Foi uma circunstância. Foi um momento. Como é que a gente consegue olhar isso daí? Cara, eu acho que são duas maiores dificuldades, pelo menos pra mim. Eu sempre fui muito perfeccionista. Então, pra mim, se você tem 30 questões na pochila, eu não conseguia fazer as 15 mais importantes. Ou eu fazia as 30, ou eu não fazia nenhuma. E isso é um problema, né? Porque vocês batem muito nessa tecla com a gente de que o nosso tempo não é infinito. Então, você tem que selecionar as coisas mais importantes. Eu acho que no ano anterior, eu pecava muito nisso, no perfeccionismo. Se eu não consigo fazer tudo, então eu não faço nada. E aí, eu acho que esse ano, uma grande mudança foi isso. Eu comecei a escolher as coisas que eu ia focar, mas minha energia... Isso eu acho que fez total diferença. Em matéria, eu sempre tive muita dificuldade em física e matemática. Matemática é muito ali, feitura de exercício, né? Então, o Rossi também foi um que eu perturbei muito de matemática. Um beijo pro meu professor, que me ajudou muito. E aí, eu me lembro que chegou no final do ano, pouquíssimas eram as questões de matemática dos anos anteriores que eu não tinha visto, ou em sala, ou tinha feito. Eu acho que isso fez uma grande diferença, porque matemática sempre foi um problema pra mim. E física, principalmente. Porque eu acho que física, no geral, assim, os alunos, em geral, têm muita dificuldade em física. E o que eu vejo acontecendo é que, às vezes, pessoas muito boas, que querem cursos muito concorridos, acabam largando física de mão, né? E aí, eu comecei o ano passado e já assim, não, cara, se meu problema tá sendo naturezas e matemática, são as áreas que eu vou focar mais meu tempo, mais minha energia. E, de fato, assim, eu estudei muito física no passado e eu acho que valeu a pena, certamente, né? A gente tá vendo que valeu, né? A gente tá vendo que deu certo. Agora, outra coisa, assim, é conhecido de todo mundo que te conhece? E se alguém começa a te seguir pelo Instagram, vê que você é fit, né? Sim. Ana, tem uma rotina de exercícios e tal. Como é que você conciliou isso, assim? Como é que deu conta de fazer exercício, estudar, uma coisa não pegou a outra? Ou qual foi a importância da atividade física nesse processo? Como é que era essa mistura? Então, eu acho que eu encarei a atividade física principalmente de duas maneiras. Primeiro, era o momento que eu tinha pra extravasar, realmente. Era uma coisa muito importante pra mim. Não é pop coach, gente, mas quando você vai... Acho que não é. Vai virar coach de... Não, não é pop coach. Mas eu acho que quando você vai pra academia, você se desafia, de repente você pega uma carga um pouco maior do que você aguenta... Ana, que carga seria uma carga ousada? A gente quer saber o peso no ombro. No agachamento livre. Diz aí o que é a carga ousada. Conta aí pra gente. Ah, 80 quilos. Não chega aos seus pés, mas dá pro gasto. Ah, muito bom. Dá pro gasto. Rodrigo, só malha ombro. Só malha ombro. E pode estar boto biscoitando também. Com dor. Ai, pode. Só biscoitando. Isso é engraçado. Vou até beber uma água agora. Mas eu acho que quando você se desafia... E você malhava que horas, assim? Ana, era mais na parte da noite ou logo assim que você acabava a aula? Como é que era a sua distribuição, assim, de horários? Então, minha aula acabava às sete, né? E aí eu ia umas sete e meia, oito horas pra academia. E me ajudava muito nisso, assim, né? Era o momento que eu tinha pra extravasar. E também, gente, assim, não vamos romantizar. Ano de vestibular é um ano que a gente tem privações. Então, eu fiz muitas amizades na academia. Era um momento que eu tinha também pra descontrair. Pra não falar sobre vestibular, né? Pra não falar sobre vestibular. Tanto que na academia, acho que poucas pessoas sabiam que eu tava sentando medicina. E quando a gente não tem mais... Estava achando essa tendo no Mister Olímpia, né? Pelas cargas que você colocava. Quando eu passei, todo mundo falava assim... Menina, achei que você queria educação física. É isso. Legal, legal. Mas era quando eu tinha ali pra conversar com os meus amigos. Porque a gente acaba saindo menos no final de semana. Que tem simulado e tudo mais. Então, pra mim, era muito importante. Pra extravasar a prática do exercício físico, eu achava muito importante. E também pra eu descontrair com os meus amigos ali. E todo dia, né? Uma vez na semaninha tinha descanso. Uma vez na semana. E domingo? Ou sábado, às vezes, não dava tempo por causa do simulado. Porque a academia faz um pouco mais cedo. Eu saia ali meio correndo. Mas um dia eu tirava pra descansar. Se não... E diz tudo. Tinha descanso ou você estourava de segunda a segunda? Então, no sábado, eu tinha simulado. E no primeiro dia, que era linguagens e humanas, redação, era mais tranquilo pra mim. Às vezes, eu conseguia chegar em casa de noite e ainda fazia algumas questões de matemática, uma área diferente. Quando era o segundo dia, matemática e natureza, pra mim era mais puxado. Então, era um dia que, às vezes, eu não estudava tanto em casa. Domingo, eu estudava também. Mas na parte da noite, eu sempre rendi bem, assim, à noite e madrugada. Sempre fui. Até por causa do silêncio em casa e tal. Então, às vezes, eu pegava mais no finalzinho de domingo pra estudar também. Mas, assim, no final de semana, eu estudava. Mas, cara, eu nunca fui de estudar, assim, 10 horas por dia sozinha. Nunca fui. Isso, pra mim, era uma questão. Porque eu ouvia as pessoas falando, assim, não, porque medicina, você precisa estudar 12 horas por dia. Você precisa sentar, acordar às 6 horas da manhã. Claro que a gente tem que estudar, tem que se esforçar. Mas... Hoje em dia, as pessoas romantizam uma rotina muito exaustiva, né? Você vê aí nas redes sociais, as pessoas romantizando acordar às 4 da manhã e ficar ali até às 10, 11 horas da noite produzindo, estudando. E as outras pessoas se cobram. Assistem aqueles vídeos e falam não, então era isso que eu devia estar fazendo. Eu tenho que acordar às 4 da manhã, ser do clube dos 5 AM. É, o momento coach aí da... É. E ficar estudando até às 11, dormir poucas horas por noite e nem sempre é isso que você precisa. Ô, Camila, pegando o gancho nisso que você falou agora, você trabalha com vestibular há muito tempo, né? Sim. E aí, a gente está ouvindo a Ana falar como é que foi a rotina dela, como é que ela equilibrava, coisas que atrapalharam, coisas que ela fez, que deram certo. Certamente, quem está ouvindo a gente, está assistindo, muita gente quer medicina e está olhando para a Ana como uma referência. E, gente, lógico, não como uma regra, né? A gente, acho que você... Já deu para perceber que a gente está insistindo nesse sentido, mas está olhando para a Ana como uma referência. Mas ampliando um pouco mais o olhar, assim, é... O que você enxerga que é... Pode ser uma coisa, duas coisas, enfim. Mas aquilo que o aluno que consegue conquistar o resultado dele tem, ou consegue, ou o que ele tem, assim... Não um segredo, mas uma característica que você sempre percebe que os alunos que conseguem, eles possuem. Eu diria duas coisas, Daniel. Estratégia e organização. Como o Rodrigo falou, a gente vai encontrar aquele aluno que tem um volume de questões que ele faz por dia, absurdo. Mas ele não corrige os erros, ele não pensa em qual questão realmente ele deveria estar fazendo daquele conteúdo, qual é o foco do Enem naquela disciplina. Então, estratégia de estudo. Você precisa ter um estudo de qualidade. Sim, sim. No Alcubo, nós temos as orientações acadêmicas, né? Os orientadores acadêmicos exatamente cumprindo esse papel. Porque não adianta você ter uma rotina exaustiva de estudo se ela não é bem direcionada. Inclusive, pra prova que você vai tentar. Sim, sim. Enem, FUVEST, UERJ. A gente tem várias ali abordagens que são completamente diferentes. A Ana vivenciou isso, né? Depois do projeto Enem entrando no projeto UERJ. E organização. Organização é isso. A Ana consegue ali treinar todo dia. Tem que falar treinar, né? Não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Consegue treinar todo dia porque eu acho que ela, assim como outros alunos que a gente já viu conquistando a tão sanhada vaga, são organizados. Tem uma boa rotina com horários definidos de estudo, estudo teórico, estudo ativo por meio de exercício. Estudo isso tem que estar definido no seu planejamento. Sim, sim. Inclusive, um horário de sono, né? Inclusive, um bom horário de sono e de descanso. E descansar não é ficar no celular. Sim. Porque você não descansa. E descansar não é leveando, né? É importante pra caramba. Porque às vezes, ah, o aluno vai descansar e ele vai ficar ali duas horas no TikTok. O cérebro dele não está descansando. Sim, sim. Ele continua recebendo uma bomba de dopamina, ele continua recebendo uma bomba de informação, ele vai continuar cansado. Quando ele voltar a estudar, você tem um cérebro ali exausto voltando pra rotina. É, a gente vê muitos alunos assim, já no começo do ano, terceiro ano, os alunos já relatando, caramba, terceiro ano, é muito pesado, né? Puxa, eu já vi alunos assim, falando, não, eu já comecei com uma rotina muito intensa e a gente fica muito preocupado, né? Porque... É maratona. Exatamente. Então, assim, até quando ou até onde o aluno consegue perceber que ele precisa também de um tempo de descanso, né? Assim, de um equilíbrio. É... Ô, Rodrigo, você fez medicina. Dizem. O que rola por aí... O que dizem por aí. Mas eu tenho o meu CRM pra mostrar. Eu vou com o posto aqui pra câmera. O que que você, um... veterano de medicina... Muito veterano. Muito veterano. Você fica só... Eu não odeio essa ênfase. Veterano aí, ô. Master. É... Ana tá agora já olhando pro futuro. Certo? Então, agora é... Já a gente tava conversando, né? Que ônibus vai pegar? Como é que é o horário? Como é que faz? Né? Aquela coisa toda. Você que fez medicina. Como é que você... Qual é a expectativa? O que você pode dizer pra Ana aí sobre o futuro? O que que vem pela frente? Não só pra ela, né? Mas pra quem tá aí começando o ano já pensando nessa jornada. Né? Porque tem a jornada de passar no vestibular, mas também tem a coisa da... a faculdade em si. É, Ana. A faculdade de medicina, ela te abre muitos... Muitas possibilidades, né? E às vezes você acha quem anda na faculdade gostando de uma coisa. Por exemplo, tem tipo um lema que fala assim, todo mundo que fala que jamais vai ser pediatra são as pessoas que acabam virando pediatras na faculdade. Você já pensa em algo, Ana? Eu gosto muito de neuro. De neuro. Mas... É isso. Dizem que você realmente acaba indo pra caminhas que você nunca imaginou. É, e a faculdade de medicina assim, ah, eu tenho muita dificuldade em lidar com pessoas. A pessoa vai fazer radiologia, vai ficar vendo tela o dia todo pra dar laudo de ressonância, de tomografia. Ah, eu gosto muito de dados. Tem gente que vai trabalhar com epidemiologia. Então assim, a medicina, ela é como se fosse um novo vestibular, né? Porque você vai entrar na faculdade, você vai ver um universo tão grande e aí vão ter especialidades clínicas, especialidades cirúrgicas, vai ter pediatria, vai ter, cara, oftalmo. E aí você vai ver um universo enorme, né? Que talvez seja tão difícil escolher quanto foi escolher a entrada na faculdade, né? Tipo, ah, eu quero fazer direito, eu quero fazer medicina. E aí você entrou na faculdade de medicina. Tá, e agora? Eu tenho que fazer mais uma escolha, né? E aí, o que eu vou fazer, né? Então a faculdade, ela é muito interessante por isso. E é óbvio, né? Que tem aquela parte boa da faculdade, as pessoas aproveitam, festas, né? É, tem toda aquela... Na época do Rodrigo não era nem intermédio. Cara, um detalhe, mas piorou, porque na minha época era melhor. Era o Orem, não era? Não, tinha um negócio que era mais, assim, incrível do que o Orem. Tinha um negócio chamado E-100. Nossa, que ia ser a Ana nem nasceu. É, era muito antigo, mas era um encontro, assim, nacional. Então, era o Brasil inteiro que ia pra alguma cidade. Eu me lembro que no meu primeiro ano foi sem graça, porque foi em Niterói. Aí, poxa, justo na minha vez em Niterói, né? Logo ali do lado, né? Mas no meu segundo ano foi em Florianópolis. E o ser de E-100 é científico. Então, era um encontro científico que as pessoas iam, né? Era tipo um congresso. Era tipo um congresso. E eu me lembro que no meu segundo ano foi em Florianópolis. E a UERJ pagou o ônibus todo mundo, né? Porque eu estudei na UERJ. E aí todo mundo foi, ficou uma semana em Florianópolis, né? Várias festas. Aprendendo. É, tinha muitas coisas ali, foi muito legal. E, cara, acho que rolou até o meu quarto ano. Então, era um evento, assim, cara, escatológico, assim. Era fenomenal. Hoje em dia, eu acho que tem ainda eventos, assim, de medicina. Mas aí são regionais, né? Não vai juntar o Brasil inteiro num lugar. Mas agora pensando assim, gente, que absurdo, né? Claro, o Brasil inteiro que faz medicina num lugar, numa cidade. Eu acho que o Intermed junta um pessoal. Junta. Eu não sei. Não sei se são todas as faculdades como era antes, mas muitas universidades vão, né? É uma galera. Ao Intermed. Tem o Crias também agora. Ih, Ana, já está na frente de tudo. Rapidinho, já está, ó. Gente, já está nos eventos. Gente, é a melhor parte da faculdade de medicina eu escolhi por isso. Brincadeira. Tô brincando. E, Rodrigo, você nessa sua experiência, né? A gente vê muitos alunos também que querem medicina nessa dúvida, assim. Primeira pergunta que eu escuto muito. E quem tem medo de sangue? Dá pra fazer medicina, Rodrigo? Assim, a faculdade... Não tem como. A faculdade vai exigir alguns momentos disso. Ah, mas eu vou ter que ver sangue a minha vida inteira? Não, imagina, sei lá, o cara que trabalha só dando laudos. Gente, vai ver um computador o dia todo ali na frente dele ali e se demora, vai trabalhar de home office. Nem no hospital vai. Ele vai ficar dando laudo de casa, né? E pronto, a gente estava falando isso hoje, né, Camila? Então, assim, se a pessoa não tem... Ah, eu tenho horror de gente. Eu não gosto de ver gente. Talvez medicina... Mas mesmo assim, ainda tem solução, tá? Ainda dá. Ainda dá. Dá pra você ter trabalhos que não envolvam diretamente lidar com o paciente. Virar meio que um burocrata. Mas eu não imagino pessoas escolhendo medicina. Ah, eu quero ser burocrata da medicina, né? Eu quero trabalhar lá no plano de saúde, analisando ali prontuários. Não imagino que as pessoas vivam esse glamour. Mas, Ana, a faculdade é muito incrível, né? E você vai ter uma parte, né, muito teórica, que você vai conhecer as disciplinas, vai ter o ciclo básico. Sabe aquele ciclo de Krebs que a Camila deu aula pra você? Você vai conhecer as 20 etapas agora. Isso, aquilo ali era só o melhor momento. Aquilo ali era só o resuminho que o pessoal já sofria, né? Então a galera agora vai ter aula do ciclo de Krebs, vai ver ali as 10 etapas da glicólise, né? Porque são as 10 etapas da glicólise que forja o bom médico, né? Você só vai ser uma boa médica se você aprender isso aí. Vai ver a cascata de coagulação com as suas 12 etapas. Inteira. É, vai ser lindo, maravilhoso. E ali você vai ter essas noções básicas. Aí depois você entra numa parte mais prática, né? Ah, vou ter aula de clínica médica, que você vai aprender ali a examinar o paciente, a poupar. Ah, como é que eu examino um fígado? Vem cá, Daniel. Vou examinar o teu fígado aqui. Ah, agora eu vou auscultar o seu pulmão. Então você começa a botar a mão na massa. E aí quem sofre? A família. Porque eles viram as cobaias, né? Isso. Então a sua mãe, né? Você pode voltar no Alcubo também e fazer o exame. É. Qual o nome da sua mãe? Luciana. Luciana, ó. Se prepara que vai virar cobaia, hein? Mãe, hoje aprendi a escutar a terceira bulha. Vamos ver se você tem aí. Vai botar lá o seu estetoscópio. Vai ser um momento muito legal. A família acaba sofrendo. A minha mãe sofreu bastante, que eu usei muito ela de cobaia. Minha avó. Aliás, a minha avó, que é bem velhinha, né? Esse ano ela faz 97 anos. Carita. Minha avó, mais velha que a reina da Inglaterra. E a reina da Inglaterra já foi. Muito mais importante que a reina da Inglaterra. Claro, claro, né? E ela adorava. Rodrigo, mete minha pressão aqui hoje, né? Cara, medi umas três vezes. Eu faço isso muito bem. Graças à minha avó. Um beijo, Dona Irenha, né? Então, eles adoram. Então, cara, é um momento pra você aproveitar. E vai chegar uma hora que você vai, cara, cair dentro do hospital. E é muito bom que você vai dar plantão, né? Vai ver aquela... Pegar um dinheiro. É. É claro que demora pra chegar um dinheiro, né? Porque você ainda vai... É aprendiz, né? Então você vai estar lá vendo com alguém como é que faz. Você vai ser mais explorada do que remunerada. Mas é isso. Você vai ser recompensada com aprendizado, né? E o aprendizado não tem preço, né, gente? Então você vai aprender bastante. E aí vai chegar um momento que você vai falar assim, cara, o vestibular foi difícil. Mas tem um negócio no final da faculdade chamado residência. Mas é melhor a gente parar por aqui que isso dá pra tirar. É melhor. Inclusive, Daniel, a gente tem um podcast aqui no Alcubo falando um pouco sobre medicina, diferença pra biomedicina. Isso, isso. Foi muito legal. É bem legal pra quem quiser escutar. Foi um projeto que a gente fez sobre profissões e a gente recebeu duas profissionais que falaram bastante coisa. Inclusive sobre a questão do medo de gente, essa coisa toda e como o cenário é muito amplo, né? E é realmente muito diverso como são várias profissões, né? A gente teve uma psicóloga também que falou olha, psicologia são 13 áreas pelo menos de atuação que você vai escolher. Então, de fato, quem escolhe uma carreira não escolhe uma coisa só, né? Assim, é o princípio pra você descobrir o que vem pela frente. Porque essa decisão que a Ana teve que me pareceu muito precoce, né? Bem cedo e tão firme que quero ser médica. ela fala isso, né? Ela não tinha outra opção. Eu acho que não é o comum entre os alunos. Eu escolhi, assim, aos 45 do segundo tempo. Tenho que botar agora e eu escolhi vai biologia, vamos, vambora. Porque eu não fazia a menor ideia. Eu queria fazer um milhão de coisas e acho que até hoje eu não sei direito mas tá dando certo. Tá dando certo. Dizem por aí. Mais um momento meio filosófico, né? Mas quando sabe que você tem certeza da sua decisão, né? Você não sabe. Não tem. Então, assim, eu fiz medicina, cara, e eu sou muito feliz dando aula. Ana foi minha aluna e sabe o quanto eu sou realizado em sala dando aula, né? Então, ninguém tem certeza do que quer de fato. Rodrigo, o Tiago. Sentiu, né? Cara, hoje é o papo aí. Então, 5 da manhã, se você quiser. Tem a live no Instagram amanhã, SIG10. SIG10, SIG5, né? 5 AM Club. Mas fala como? Mas a Ana, a gente tava falando um pouco antes do programa, né? E eu perguntei exatamente isso. Ana, quando você fez a primeira vez, né? Não passou, beleza. Fez a segunda, não passou. Você não pensou, assim, em seguir pra uma outra área da saúde, por exemplo, né? Biomedicina. É, do tipo assim. E aí você falou, não, cara, sempre foi medicina, né? Como é que foi a conversa em casa, assim? Sua mãe não falou assim, ô, Ana, não. Para com isso, Ana. Tenta um negócio mais fácil. Como é que foi esse... A mãe, a família, amigos. Como é que era o seu entorno? Se as pessoas ficavam te dando a força, não, Ana, vai lá, tenta mais uma vez. Como é que era esse lugar? Cara, então, eu tentei 3 anos, né? E ano passado foi o ano que eu passei, né? Foi a prova que eu passei. Mas no ano anterior foi o ano que eu fiquei muito decepcionada. Porque vocês me deram aula e vocês viam que, assim, eu era uma aluna focada, eu era uma aluna dedicada, eu estudava, só que eu acho que eu não tinha estratégia. E, assim, eu ficava muito nervosa fazendo prova, faltava tempo. Eu acho que foi um ano que eu me decepcionei muito. Eu fiquei muito triste. Eu pensei em desistir. Acho que foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Foi quando eu fui corrigir ainda, gente. Gabarito extraoficial. Não façam isso, não vale a pena. Mas a gente avisa para não corrigir. A gente avisa isso. E a aluna é teimoso e a gente corrigiu. Aí eu fui corrigir o segundo dia e eu vi que eu, assim, tinha acertado menos do que eu gostaria. Eu chorei muito, 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 muito. E aí minha mãe falou assim, cara, não, você não vai desistir, é o seu sonho, vamos lá. Quantos anos forem necessários. E eu acho que ter esse apoio familiar também foi um privilégio muito grande. Eu sei que não é uma realidade de todo mundo, mas minha mãe nunca, sempre me estimulou a, até porque eu não tinha uma segunda opção. Então, assim, não vai fazer medicina, vai fazer o quê? Então ela foi, graças a Deus, sempre me deu muito apoio. Engraçado, Daniel, que eu escutei uma aluna esta semana falando, ah, eu tenho medo de não passar e aí voltar para o curso. Eu, poxa, eu fico com vergonha dos professores me olhando ali novamente. Cara, você tem que ter vergonha de desistir de algo que você quer. Você não tem que ter vergonha de estar ali, assim, a gente sabia da dedicação da Ana, sabia o quanto ela era boa. Faltou estratégia, faltou talvez controle emocional, naquele primeiro ano, mas ninguém vai te julgar de estar ali tentando novamente. Medicina é muito difícil. Está tudo bem fazer de novo, tentar de novo. Exato. E assim, eu vou dizer que dá uma satisfação estranha na gente, porque a gente quer que você não volte nunca mais, né? A verdade é essa, a gente quer que você faça o curso, o terceiro ano, nunca mais eu vejo a sua cara no colégio. Só para fazer aquele videozinho bonito que a Ana fez. E pedir dinheiro, a gente vai pedir dinheiro mesmo. Ah, sim, sim. Eu vou pintar, eu quero ver quem vai me dar dinheiro. Eu vou guardar, eu vou me preparar, eu vou me preparar. Mas assim, é uma satisfação estranha, porque ao mesmo tempo é legal ver gente que está ali para estudar e reforçar o projeto junto com a gente, né? Então, cara, nem de longe, né? Assim, tem que ter sentimento de vergonha, pelo contrário. A gente vai somar de novo, né? E é isso, assim, nunca passa pela nossa cabeça. Eu lembro de uma aluna muito gente boa que não me entregava a redação, se ela está ouvindo ela vai saber quem é, e não me entregava, não me entregava, cara, aí eu tenho medo do que você vai dizer quando eu leio a minha redação. Falei, cara, que isso? Eu estou louco para ler a sua redação, assim. Enfim, então... Ah, mas essa aqui era igualzinha na discursiva da West. Não vou te dar uma prova antiga, porque eu não quero que você leia a minha resposta. Eu falava, mas se eu não faço a leitura da sua resposta, eu não corrijo. Exato. E se eu não corrijo, você não melhora. E a gente gosta disso. Essa é a nossa, a vida da gente, é isso daí. Ô, Anda, falando de redação, você tirou 980. Caraca. Qual é o sentimento, assim, caramba, por que que os dois não me deram mil? Ou, caramba, alguém me deu mil. Qual é o sentimento, assim, que vem? Cara, eu acho que é uma mistura, né? Porque, assim, o que, faltava pra mim, era a redação, eu faltava ver, assim, eu sabia que eu tinha ido bem na objetiva, e aí eu tava muito tensa com a redação, tanto que eu falei assim, gente, eu tô desesperada com essa redação, e o Rodrigo, mas todo ano você vai bem, você tá desesperada, por quê? Só se você enlouqueceu no dia, eu falei, não, mas eu tô muito nervosa, e aí foi um alívio, 980, eu sei que é uma nota muito boa, eu fiquei muito feliz por saber que alguém me deu mil, mil, mas também tem aquela pitadinha de caraca, por que que o outro não deu mil também? E assim, a redação tem um peso grande, né? A gente sabe disso, você fez, pelo menos com a gente, dois anos, e eu lembro de dar aula pra você no segundo ano, dia ao cubo, e eu ficava impressionado como a Ana era uma aluna que gostava e consumia a aula de redação, não é sempre que a gente vê isso, né? Tem alguns alunos que tentam uma, duas vezes, e chega uma hora que o aluno dá uma cansada, ah, não quero mais fazer redação e tal, e você era sempre muito envolvida na aula, era muito bom dar aula pra você, você acha, e aí vou puxar um pouco pra minha sardinha, a redação, assim, é isso mesmo, né? É rotina, é insistência, e não é um bicho sete cabeças, certo? Certo, e eu acho que é muito isso, assim, depois que você pega o jeito, você vai vendo que vai fluindo muito rápido, no final do ano, eu tava fazendo as redações em perto de uma hora, um pouquinho menos, às vezes, então eu acho que é muito treino mesmo. Ou seja, quem tá começando agora e pensa, caramba, redação é o meu bicho papão, não é, né? Não é fórmula, né? E aí, quando a gente conversa com quem vai fazer medicina, a gente sempre fala isso, né? Os alunos vêm me falar, professor, eu preciso muito da sua ajuda, porque eu vou fazer medicina, e parece que a redação é uma coisa assim, que assusta, né? E caramba, assim, o seu exemplo é um exemplo claro de quem, pela rotina, pela persistência, consegue e vai tirar nota boa. E você no outono tirou 960, não é isso? Foi. Ou seja, tem uma graduação aí, né? Você saiu de 960, foi pra 980, então a rotina realmente ajuda. Claro. Muito bom. E quantas redações por semana, Ana? Eu tentava fazer ali umas duas por semana, uma sim, era obrigatório. Era o certo. Era o certo. não tinha como não fazer uma, mas sempre que dava, eu fazia duas. Além da do simulado. Além da do simulado. Às vezes eu tentava fazer uma ali, ter uma UERJ, foi uma coisa que eu negligenciei um pouco, mas certamente uma, pelo menos, tinha que ter, do Enem. Porque é isso, assim, às vezes a gente acha também que a gente é muito bom, já sei fazer redação, e aí a gente para de fazer. Cara, é a pior coisa, a nota vai cair, não tem jeito. É porque é a prática, é igual exercício, se você parar, quando você volta você está meio enferrujado, demora para pegar o ritmo. Se você para uma semana, parece que você nunca treinou na vida. Essa é a verdade. Dói tudo. Não, e a gente percebe isso, muitos alunos que são incríveis fazendo textos literários, ou seja, você espera que o aluno vá escrever sempre muito bem, e você percebe que quando ele perde a rotina, a nota cai um pouco, porque é a persistência, de fato. A pergunta agora é para Rodrigo e Camila. A gente já está falando de futuro, porque o Rodrigo falou o que você espera da faculdade de medicina e tal e tudo mais. Olhando para 2024, o que o aluno que acabou de começar o curso, está no terceiro ano, ou quem ainda está pensando em chegar para o extensivo e pegar uma vaguinha com a gente, o que tem para esse ano no Alcubo, olhando para quem vai fazer medicina, o que tem aí? Eu sei que tem algumas coisinhas bacanas acontecendo. Tem muita coisa para fazer, até um bate-bola. Eu acho que é um momento muito oportuno, justo este podcast ser o primeiro do ano. É algo que a gente vê que algumas pessoas estão ainda vivendo aquele luto que não passaram, e eu acho que é um momento que eles vão olhar para dentro e pensar assim, cara, o que está faltando? Onde que eu posso melhorar? Então assim, o primeiro ponto que é uma grande chave para as pessoas terem um bom resultado no Enem é a matemática. Só que aquele estudo tradicional da matemática que a pessoa vai lá, vou ter aula de logaritmo, vou ter aula de, sei lá, de esfera, só que o Enem ele aborda habilidades e existe toda uma ciência ligada à TRI, à análise dessas habilidades e os alunos às vezes não têm essa noção. Então um dos projetos que a gente está lançando no Alcubo este ano é o VAR. Você deve ter visto o vídeo, né? Faz aí, Rodrigo. É o VAR. É o VAR, né? Os três melhores. Que são os nossos professores de matemática, né? Viúgue, o Assis e o Rossi. Então eles vão trabalhar essa matemática focada no Enem e com uma análise estratégica de desempenho. Rodrigo, só um comentário. Eu estava comentando com os alunos do segundo ano hoje sobre o VAR. Alguém perguntou assim, mas por que VAR? Aí eu falei o nome dos professores, Viúgue, Assis e o Rossi. Alguém falou assim, genial. É genial esse nome? Genial. Vai continuar se precisar fazer esse destaque. E o vídeo de divulgação, por favor, olhem no nosso Instagram porque ele é sensacional. Então assim, é um curso extra que a gente está disponibilizando para os alunos já na segunda série. Segunda, terceira, para vestibular, para eles terem toda essa estratégia da matemática. Porque como matemática é uma das provas mais difíceis do Enem e a nota máxima é mais alta, então ir bem em matemática vai dar muitos pontos para o aluno. Então isso maximiza as chances dele ter um bom resultado. E para a biomédica, Camilo, o que vai ter? Pois é, vou até complementar uma coisa que o Rodrigo falou, que ele falou, o VAR está disponível assim como todos os outros projetos para a segunda série. E a preparação para a medicina, por exemplo, quanto antes a gente puder começar, melhor. É muito ruim quando o aluno chega no terceiro ano e na terceira série, ali no final do ensino médio, na véspera já do Enem, porque em fevereiro a gente já está pensando nisso, ele tem que entender como funciona o Enem, entender como funciona o Erge, começar a entender se ele já começa isso na segunda série, ele já está aí dando um passo na frente. É uma vantagem enorme, né? Uma vantagem enorme. Além do VAR, ali para o pessoal de biomédica, a gente tem este ano ainda mais consolidado o Médio ao Cubo, com aulas de Biologia e de Química. São aulas que a gente vai ter ali uma abordagem teórica, o objetivo é aprofundar a teoria ali das duas disciplinas, mas também uma abordagem bem prática. A Ana vivenciou muito isso ali na reta final para o Erge. Você precisa aprender a construir a resposta discursiva. Sim, sim. Você precisa entender os principais comandos da prova da UERG. O que é um sítio? O que é uma ponte? Qual a diferença disso para um comando que tem justifique, explique? Então a gente não só vai fazer esse aprofundamento teórico, mas a gente vai trabalhar na construção desde agora, fevereiro, a construção da resposta discursiva. Fora uma quantidade imensa de simulados, corrigidos pelos próprios professores da turma, então assim, uma preparação super completa. Amília, quem vai dar aula? Quem vai dar aula, hein? Quem vai dar aula? Fala aí pro pessoal aí. Dizem por aí que é Camila Cavalieri e Caroline. Mentira. Caroline Azevedo. Coisa linda. A gente vai pegar aí Biologia e Química até o Erge. Só a gente começou a aula de Biologia agora, né? Agora. Ontem. Acabou de sair, começou a dar aula agora. Não tem nem experiência. E a Ana falou, né, aqui uma hora quando a gente estava conversando sobre a redação da Erge, né? Que você achou que acabou dando uma negligenciada aí ao longo do processo. A gente também tem, né, Rodrigo? Um projeto de redação pra Erge começando agora. Eu sempre fico receoso de falar de redação quando tem um especialista nesse porte aqui do meu lado, né? Cara que prepara alunos aí pra notas incríveis, 980, mil. Mas, Daniel, se eu estiver falando alguma besteira, você... Eu duvido que isso vai acontecer. Você ajusta aqui. A gente sempre escuta, né, que a redação do Enem ela tem um estilo e existem algumas diferenças em relação ao Erge. E os alunos ficam focados exclusivamente nessa redação do Enem. Aí ele vai até a prova do Enem e aí entre o Enem e o Erge tem três semanas. E parece que o cérebro do cara tem que virar uma chave ali, ó. Vira essa chave e ao virar essa chave tem um livro também. Toma esse livro, vira a chave, toma o livro, lê, né? Que agora tem um outro estilo que tem algumas diferenças. E às vezes essas três semanas não são suficientes pra você desenvolver essa curva de aprendizado. Como a Ana falou, né, a redação é um trabalho que você faz desde o início, mas é gradual. E existe um modelo de redação do Enem e existe um modelo de redação da UERJ. Então, no ao cubo pra todo mundo que deseja fazer o UERJ e aí não importa se quer medicina, se quer direito, se quer jornalismo, quer engenharia. Então a gente vai ter um curso focado exclusivamente na redação da UERJ. Pra desde o início do ano o aluno que tá interessado na UERJ fazer esse trabalho. Então a gente contratou um professor, né, a gente trouxe um professor fantástico, o Fragale, pra fazer esse trabalho exclusivo pra UERJ. E ele é um professor que diversos alunos dele já tiraram nota 20, né, que é o Miu da UERJ, né? E essa semana o Fragale esteve nas turmas, acompanhei ele algumas. O conteúdo tá excelente, assim, já tem tema pronto, já tem livro extra que ele vai usar nas aulas separado, listado. Então, assim, o pessoal viu, ele gastou um bom tempo ali nas turmas de terceiro ano, segundo ano, pré-vestibular. A galera tá ciente, assim, que vem um conteúdo muito robusto aí pra trabalhar redação da UERJ. O que o Rodrigo falou é verdade, não dá pra virar a chave em três semanas. É desafiador? É pra caramba, mas se você quer tentar UERJ também com seriedade, tem que começar a fazer redação UERJ agora. E a gente tá dando as ferramentas pra galera aproveitar isso. E sabendo a importância de redação e matemática, a gente ainda tem ali na grade horária a oficina de redação voltada pra redação do Enem e a oficina de matemática voltada ali, especialmente pra aqueles conceitos mais básicos que às vezes os alunos pecam na hora da prova do Enem. A matemática, muito exercício, muita prática, redação, prática também. A gente tá olhando pra aula de teoria como aquela base, a gente explica a lógica, o funcionamento, a aula de oficina é prático assim, ó, como é que eu faço a introdução? Toma aqui essa introdução, faz ela, tá o repertório. Então assim, gente, esse é o ano, assim, não tem como você pensar, cara, não tem o que fazer, tem. O caminho a gente tá dando é só correr atrás. E olha, quero dizer que estamos chegando ao fim. Ah! Eu adoro esse ar. Mas não era 50 minutos? Não passou 50 minutos. Não passou 50 minutos. É, te digo que estamos a alguns segundos de 50 minutos. Não é possível. Isso parece quando eu tô dando aula, que eu olho o relógio, a aula tá acabando, eu entro em desespero. Os alunos não, né? Eu tô pensando graças a Deus e eu pensando por quê. Cuidado que o Rodrigo vai ficar mais meio, será, Rodrigo? Quem gravou o podcast antes da gente aqui? Será que foi alguém de filosofia de sociologia? Será que foi o Paulo? O Paulo sempre atrasa. Ô, gente, pra gente finalizar, eu tenho... Sempre a gente fala sobre considerações finais. Antes, eu quero pedir pra Ana, Ana, quais são as suas expectativas pra esse começo de medicina? Tá ansiosa, anotar? O que você quer descobrir primeiro? O que é assim? O que tá no seu horizonte mais próximo? Como é que é isso? Ah, é uma etapa muito nova, né? Tudo muito novo, então, assim, eu já quero... Já fiz entrevista pra Atlética, gente, sou emocionada. Qual esporte? Não, então, eu sou horrível esporte com bola. Eu fiz rende bola. Eu sou horrível em esporte com bola. Seu esporte é bodybuilding. Não, o meu foi natação e capo de guerra, quase lá. E aí, eu tô muito animada, assim, eu acho que eu tô... Eu sempre falei pra vocês que eu tava muito ansiosa pra ver matérias novas, coisas que eu nunca tinha visto, enfim, e eu tô realmente... É o meu sonho, né? Então, eu tô realmente muito animada com essa nova etapa. Já comprou material novo, caneta? Já abordei o jaleco. Já abordei o jaleco. Já lançou doutorando ou botou só a Ana? Não, não humilde, humilde, por enquanto. Mas deixou um espaço ali, né? Deixei um espacinho. Já abordei o jaleco, já. Ainda vai ter que pegar, mas já abordei. E, Camila, considerações finais, eu acho que também é dizer alguma coisa pra Ana, né? Porque ela é a nossa convidada especial. Mas, de maneira geral, considerações finais, o que você diria pra gente fechar essa conversa? Ah, eu tô muito feliz. Eu não posso falar muito porque eu sou chorona, tá? Mas acompanhei a Ana ao longo desses dois anos e a gente construiu uma relação, como ela falou, de muita proximidade. Sim. A gente tinha ali uma aula por semana, mas eu acho que se bobear, a gente se falava quase todos os dias ali pelo celular, no WhatsApp, tirando dúvidas. Então, é quase como se a gente comemorasse de um jeito muito esquisito, como se fosse nossa. Sim, sim. A aprovação também. A gente fica... Eu lembro que quando ela me mandou, eu comecei a gritar o áudio pro celular. Mostrar champanhe! Mostrar o champanhe! Parece que a gente curte essa aprovação. É isso mesmo. Porque a gente viu o seu esforço, a gente viu a sua dedicação. e eu acho que só tem alguém mais feliz que a gente que é a dona Luciana. Tirando ela, a gente tá super feliz por você. Você merece, Ana. Eu sempre falei, você merece muito. Rodrigo, eu acho que o caso da Ana, assim, é um aprendizado pra muitos alunos, né? Porque às vezes o pessoal, como eu falei agora, o pessoal tá chegando, tá ali vivendo aquela situação difícil e a Ana começou 2023 assim, né? Olhando pra 2022, caramba, faltou isso, faltou aquilo. E eu espero muito que esse podcast seja inspirador pras pessoas que estão nesse mesmo momento, né? Tiveram um resultado que não foi ainda o suficiente pra aprovação, que elas consigam, né, olhar pros erros e avançar. Porque problemas, erros, sempre vão acontecer. A questão é o que você faz com eles, né? E dentro do Alcuba a gente sempre cria um ambiente que é esse ambiente família. Esse ambiente, assim, que a gente fala muito, né? Mas é verdade, é um ambiente de acolhimento. A gente não é só um pré-vestibular que molda as pessoas. Ah, cara, aqui, ó. Você entra nessa forma aqui, você vai sair aprovado ali. A gente sabe que cada um tem uma particularidade, tem uma característica e a gente quer estar perto dos alunos pra ajudá-los, né? Muita gente fala assim, se o vestibular não está difícil é porque você está fazendo do jeito errado. E, na verdade, pode ser leve, pode ser agradável, pode ser, assim, um ambiente que você sinta, de fato, assim, eu tenho suporte. Quando a Ana precisava de alguma coisa, tinha a Camila, tinha a Rodrigo, tinha a Pina, tinha a Rosa, estava todo mundo ali pronto pra te ajudar. E esse resultado é seu, você tem todo o mérito e a gente está aqui pra celebrar isso, né? Dar os seus parabéns, cara, porque a gente fica muito feliz. Não sei se você lembra um dia que eu falei assim, Ana, eu vou segurar na tua mão, eu só vou largar a sua mão quando eu tiver que dar pra UFRJ, pra UERJ. Você falou que estava na academia quando ele mandou. É, eu mandei essa, assim, e, cara, e a gente tem uma sensação também, assim, de dever cumprido, né? Que, cara, mais uma pessoa está realizando o seu sonho e a gente teve o privilégio de participar um pouquinho. Então, a gente fica muito feliz e obrigado por você ter confiado na gente. É isso. Ana, muito obrigado por você ter vindo, ter dividido esse tempo com a gente. É um prazer poder estar aqui e celebrar esse tempo contigo. É, dona Luciana, obrigado por ter dividido a Ana com a gente um pouquinho hoje, ter deixado a gente participar dessa alegria, dessa comemoração. A gente sabe que não foi simples, mas a gente deseja pra você, inclusive, um ano incrível, assim, de novas descobertas. É, obviamente não vai ser um ano totalmente simples, fácil, mas, assim, você está gabaritada pra enfrentar outro desafio aí, né? É, eu queria agradecer a vocês por todo esse ano e, assim, óbvio que eu estou muito feliz com o meu sonho, mas a gente também fica com o coração apertado porque, convendo vocês com tantos anos e foi realmente um ano muito leve pra mim, eu me senti muito acolhida, então, muito obrigada por fazerem um ano tão difícil ser tão mais tranquilo. Ah, esse episódio merece umas palminhas pro final, né? Poxa vida. Todo mundo babando aqui, assim, ah, ah, gente, acabamos, chegamos ao fim, obrigado você que nos assistiu, nos ouviu, você não pode deixar de visitar a nossa casa virtual arroba colégio ao cubo, ali você vai ver todos os nossos projetos, você com certeza vai conhecer, se você não assistiu o vídeo, vai descobrir quem é a Ana porque ela vai aparecer ali, ela já apareceu, tem muita foto dela e tem muita história bonita como a dela, tem outras pessoas também contando suas histórias, a gente quer contar a sua, se você não estuda com a gente, fica aqui o convite, faz parte da nossa família, vai ser um prazer receber você aqui e espalha esse conteúdo, manda para outras pessoas, a gente quer que muita gente comemore essa vitória com a gente aqui também, tá bom? É isso, obrigado por você estar aqui com a gente, Rodrigo, Camila, Ana, obrigado, um beijo para todo mundo, até a próxima. e aí,